Sabe aquele carro que a gente já falou que é um excelente custo-benefício, que tem espaço para levar toda a família, é muito econômico e agora com o câmbio automático? Pois é, esse aqui é o novo Fiat Cronos CVT, o sedã mais barato automático do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho de preço, de consumo, espaço interno, equipamentos, versões, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu próximo carro, seja para o dia a dia ou até mesmo para viagens. Ah Felipe, mas como assim agora o Cronos tem câmbio automático? A versão Precision e a HGT até 2021 também tinham câmbio automático, sim, mas era diferente meus amigos, aqueles eram equipados com motor 1.8 sem torque e com o câmbio automático das Indy 6 marchas convencionais, aquele de engrenagens e piscíclicas. Agora a Fiat colocou dentro do maravilhoso motor Firefly 1.3, um dos motores mais inteligentes que tem no mercado, porque é um motor simples e ao mesmo tempo tem a potência necessária e oferece muito a economia. O câmbio CVT de 7 marchas simuladas que ela já tinha trazido no Pulse e que também equipa o Fastback. E sim meus amigos, esse câmbio também foi instalado na Fiat Strada, a gente já testou por aqui e viu que não ficou tão bom assim, pelo menos em desempenho. Bom, neste teste nós vamos te mostrar a questão de preços, equipamentos, nós vamos dar uma volta na estrada com a minha família, vocês vão ver o consumo, desempenho, tudo o que vocês querem saber com relação a questões técnicas. Mas vamos começar falando de preço. Hoje ele está disponível em 5 versões, a 1.0 que é voltada totalmente para frotista, afinal de contas vem com rodas 14 polegadas e calotas. Basicamente ar-condicionado e vidro elétrico dianteiro, o resto não tem mais nada, mas tem o mínimo de conforto que a gente precisa, esta custa 82 mil reais. A versão Drive 1.0 que já vem bem mais equipada, como por exemplo multimídia de 7 polegadas e alguns outros mimos, como rodas de 15 polegadas, mas também com calotas. A versão Drive 1.0 acrescenta 5 mil e 200 reais em relação a Drive 1.0 e muda basicamente o motor. E se tu quiser com o câmbio automático CVT, a Drive 1.3 é a primeira opção a oferecer este recurso, custando pouco mais de 97 mil reais. 97, 190, isso preços de dezembro. Essa daqui, a Precision, a mais completa e a que vem realmente bem equipadinha, quase 103 mil reais. Isso o preço de Porto Alegre, né? São Paulo a gente sabe que é um pouquinho mais caro. Tá achando caro? Pois é, eu também tô. Acho que tá tudo caro. Apesar desse carro aqui ter o melhor custo-benefício da categoria e nós vamos te mostrar, a recomendação que eu te dou é, dá uma olhada lá no vírgula.com.br. Eles são especialistas em encontrar o carro zero na concessionária mais próxima da tua casa com o melhor preço possível. Isso porque eles conversam com todas as concessionárias de um raio de 400 quilômetros da tua região. Ou seja, se tu quer economizar muito dinheiro na hora de comprar o carro novo, vírgula.com.br. E não esqueça de usar nosso cupom OPINIÃO20 pra ter 20 reais de desconto nos serviços deles, que com certeza torna tudo muito mais atrativo. A gente não ganha nada em cima, né? Mas tu ganha. Uma curiosidade importante. Desde que ele foi lançado em 2018, este carro é feito na Argentina. E ele é o único Fiat vendido no Brasil, atualmente fabricado no país vizinho. Inclusive, ele é o carro mais vendido lá na Argentina. Ganha de todos os outros. Por que que a Fiat faz o Cronos lá? Simples, meus amigos. A Argentina tem uma regra de comercialização que ela estipula que pra tu vender pra ela alguma coisa, ou seja, tu exportar carros ou algum outro produto, também tem que importar um certo volume de produtos de lá. Então, esse carro serve como balança comercial. Ele dá o direito da Fiat exportar Strada, o Argo, o Pulse, Fastback e outros carros da linha, trazendo o Cronos da montadora Argentina. E aí, vem uma curiosidade. Sete dias antes do lançamento oficial no Brasil, a Argentina anunciou esta nova versão equipada já com câmbio CVT. Então, ficou claro que pra nós ele viria também, né? Mas o que que esta versão a mais completa oferece? Meus amigos, InDesign é muito parecida com as outras, mas ele vem com esses cromados na frente e nas maçanetas. Os faróis são halógenos com acendimento automático. É a única versão que vem de série com faróis de neblina e DRL não tem nenhuma delas. No máximo, a sinaleira ou luz de posição em LED nos faróis. E Adas, aqueles itens de segurança ativo? Não, zero, nenhum. Ele não tem câmera aqui no para-brisa, então ele não tem nenhum tipo de frenagem autônoma, correção ou alerta de mudança involuntária de faixas e muito menos ACC. Mas esta versão aqui já vem com um limpador de para-brisas automático. Outro detalhe que vem de série nesta versão e que pra algumas pessoas faz diferença, afinal de contas, traz estilo ao veículo, são as rodas de liga leve de 16 polegadas. As outras versões vem com rodas de liga leve de 15, menos aquela de entrada que eu tinha falado. Ou melhor, elas tem como opcional a roda de liga leve de 15 polegadas. E aí tu paga R$ 3.000 a mais no pacote Drive Plus. Se tu quiser, por exemplo, controle de tração, controle de estabilidade e heel holder, esse daqui já tem de série. Porém, as versões Drive tem que pagar com opcional também, mais R$ 490. Chave presencial, essa daqui é a única que traz de série. Não, nas outras não tem nem como opcional. As versões Drive tem o pacote R-Design, que trazem tudo que a Drive Plus traz, mais aqueles itens de design mesmo, tipo as rodas escurecidas, aqui atrás aquele spoilerzinho. Mas nesse caso, eu vou dizer pra vocês que eu sinceramente, eu fico com o pacote Drive Plus. Eu não colocaria o R-Design. Mas isso porque o pacote custa R$ 4.000, ou seja, tu vai pagar R$ 1.000 a mais em relação ao pacote Drive Plus só pra ter uns itens que vão deixar o teu carro mais bonito por fora. Bom, eu sinceramente, eu compro o carro pra usar, não pra achar bonito pros outros. Vamos lá, um detalhe que eu acho muito importante aqui. Este carro tem um porta-malas de 525 litros. É espaço pra caramba. E ele tem uma boca relativamente grande aqui. Então, tu consegue colocar itens maiores com uma determinada facilidade. Claro que a gente sabe que tem aquele pescocinho de ganso que nos atrapalha, mas ele tem uma geometria que até não atrapalha tanto. Quando eu fui viajar, eu coloquei algumas malas aqui e foi bom, foi tranquilo, sabe? O sensor de estacionamento, ele já vem de série em todas as versões Drive, ou seja, só a versão de entrada mesmo, que eu falei até que era pra uso mais comercial, não tem este recurso. Câmera de ré, ela tá disponível de série só na versão Precision, porém, se tu comprar o pacote Drive Plus, aquele que eu falei que valia a pena colocar, ele custa R$ 3.000 a mais e já vem com este acessório também. E que inclusive inclui o tilt-down lá no espelho direito. Sinaleira traseira é em LED pra luz de posição e mesmo o freio, porém, pisca e luz de ré são halógenas. Suspensão traseira do tipo semi-independente, uma suspensão convencional, né? Uma suspensão comum. E também vocês estão vendo que o freio de estacionamento também é um freio a tambor. Esperar o quê, né? Até o Pulse Abort tem freio a tambor na traseira. Mas apesar desse carro ter um porta-malas enorme, ele é compacto por fora. São 4,36m de comprimento total e 2,52m de entre-eixos. E 1,72m de largura, o que mostra que esse carro realmente é compacto? Bom, vamos ver o que tem aqui embaixo do capô. Por quê? Apesar de ser equipado agora com o motor 1.0, sim, essa é uma das outras novidades para a linha 2023, que até então ele só tinha motores 1.3 em 2022 e antes tinha a opção do motor 1.8, é um carro que leve. Ele pesa 1.139 kg nesta versão mais completa, ou seja, nas outras ele é ainda menos pesado, o que torna tudo muito mais fácil para este motorzinho aqui, que é o famoso Firefly 1.3 litros. Eu acho ele um motor muito inteligente, por quê? Porque ele basicamente tem as mesmas dimensões e os mesmos equipamentos que a versão 1.0, porém com 4 cilindros. A 1.0 tira um cilindro fora. Com isso, tu facilita a produção de pistão, de válvula de cabeçote, de uma série de componentes internos. E ao mesmo tempo, ele tem só duas válvulas por cilindro. Então também torna o processo mais barato, tanto na hora da confecção do motor, quanto na hora de fazer a manutenção. E isso é importante para vocês que estão pensando em comprar um carro desses usado. Afinal de contas, aqueles motores mais modernos, com turbo, injeção direta e mais uma série de tecnologias, são excelentes nos primeiros anos de uso. Depois, fica caro de manter. Esse daqui não. Então, potência desse motor, 98 cavalos a gasolina e 107 a etanol. Isso a 6.250 RPM. 13,2 kgfm de torque a gasolina e 13,7 a etanol. E meus amigos, chegamos a mudar de cenário para trazer uma informação adicional para vocês. A gente estava olhando aqui o cofre do motor, depois com um pouco mais de atenção, e a gente viu que essa bateria é do tipo EFB, ou seja, ela é uma bateria utilizada para start-stop. Existem dois tipos de bateria. Essa daqui é a mais simples, tem aquela mais cara, que é a GM, que equipa inclusive o carro do Gustavo, que custa aí seus R$ 2.000. Essa daqui é um pouquinho mais barata, R$ 600, R$ 700, depende de onde tu vai comprar. Mas ela é uma bateria que tem mais tecnologia, que ela tem a capacidade de carregar e descarregar mais rapidamente. Por que que este carro tem isso e mais o sensor IBS que mede a tensão da bateria, que fica monitorando ela com mais precisão? Se ele não tem start-stop, teoricamente, poderia ter colocado uma bateria mais barata e eliminado esse sistema aqui. Porém, este carro tem um alternador inteligente. Isso significa que, quando a bateria está num nível de carga mais elevado, o alternador diminui a capacidade de geração de energia para economizar combustível. Por que? Porque você sabe, o alternador está ligado via correia no motor e ele rouba a potência do motor. Isso significa que, quando ele está gerando energia, ele está gastando mais combustível. Então, a Fiat usou esta tecnologia de diminuir a geração de energia para, justamente, tornar esse carro mais econômico. E isso justifica o que nós vamos mostrar para vocês depois no test drive. Mas eu vou adiantar. Economia é com ele. E o câmbio, Felipe? Sim, é o mesmo CVT de sete marchas que foi desenvolvido para o Pulse, depois foi para a estrada, fastback e agora chega o Cronos. Por que que não chegou no Argo ainda? Porque a Stellantis não tem condições de colocar em todos os seus carros. O Cronos vende pouco aqui no Brasil, o Argo vende para caramba. Se eles oferecessem, eu tenho certeza que iria faltar para algum dos outros modelos. Então, ela está segurando no momento. Mas a ideia deles é trazer este mesmo câmbio para toda a linha. É um câmbio interessante, um câmbio muito confiável. Afinal de contas, a Aisin é a maior produtora de câmbios automáticos do mundo e que tem uma confiabilidade boa. Na prática, a gente vai ver como é que é o comportamento dele no dia a dia e também na estrada. E tu sabe por que eu acho que este carro tem um excelente custo-benefício? Porque os seus concorrentes estão muito mais caros que ele. Vou pegar um exemplo aqui. Onix LT na versão Plus, a versão sedã. Ele custa mais ou menos o mesmo preço desse, R$102,360. Porém, é muito mais pelado do que este carro. O HB20S na versão Comfort, R$107 mil reais. E tem mais ou menos os mesmos equipamentos. E Ares XS, também na versão sedã, R$107 e R$600. E mais ou menos o mesmo nível de equipamento. Este carro aqui, realmente, ele entrega bastante pelo preço que ele está cobrando. Agora, tu deve estar pensando, e o seguro? O seguro desse carro também é barato. Para mim, que tenho bônus 10, que moro em uma região tranquila, não tenho filhos entre 18 e 25 anos, R$1.750. E se eu não tivesse bônus nenhum, aí seria um pouquinho mais caro, R$3.860. Claro que a gente fez a cotação lá na Cláudia Corretora, uma empresa que tem mais de 10 anos de experiência no mercado, trabalha com as melhores seguradoras, e que, claro, dá um desconto especial para ti, quem é inscrito aqui do canal. Então, não arrisca o teu patrimônio seguro, é essencial hoje em dia. E a Cláudia Corretora também tem, simplesmente, o melhor atendimento do Brasil. Duvida? Fala com eles. Antes eu falei, bem antes, na verdade, que ele não tinha hadas, né? Claro que ele não tem também alerta de ponto cego nos espelhos, e a versão Precision é a única que vem de série com repetidor de seta nos espelhos. Pois é, é um carro um pouco mais simples em tecnologia, mas lá dentro eu garanto que ele agrada bastante. Antes da gente entrar, deixa eu só lembrar vocês que, é claro, que se o carro está bonitão assim, é porque a gente levou lá na Tui o Cardeteio, mais do que uma lavagem, ele tem tudo quanto é tipo de produto e serviço para deixar o teu carro sempre com essa aparência de zero. Seja novo, semi-novo, usadinho, ou até mesmo velho, que nem os carros que eu tenho andado hoje em dia. Agora, vamos entrar aqui dentro e conhecer o interior desse veículo, vamos ver se ele é realmente bom ou não. E aí, Gustavo, o que tu achou do interior desse veículo? Sabe o que me surpreendeu? É até estranho falar isso, né? Mas olha só, a porta não é toda de plástico, Felipe. Tem acabamento de couro aqui na porta. Viu só, hein? Que coisa boa, né? Inclusive, os bancos de couro é o único opcional que tem nessa versão aqui, Prestigio, né? R$ 2.000 a mais. Custa R$ 2.000, não é mais ou menos R$ 2.000 a mais. Ele pode ser marrom também, e a opção é marrom. O banco, ele é confortável quando senta, ele é super macio, só que no longo prazo é o que acontece com todos os bancos que são muito macios, começa a cansar. Ele é ótimo para a cidade, né? Mas se tu for fazer uma viagem mais longa, vai cansar um pouquinho. Ele tem quatro airbags? Não. Só dois, né? Tem dois airbags. Eles tiraram a opção de quatro airbags, tanto no Argo quanto no Cronos, nessa reestilização. O que mostra que deve sofrer uma autorização em breve também, né? Pois é, e aí ficou só com os dois airbags dianteiros, assim também como a ABS, né? Mas tira o cabeção aí, mostra que tem regulagem no cinto de segurança ali. Tem. Isso aí, tem regulagem à altura, pelo menos. Também tem alcinha de mão ali, né? O resto, plástico simples, como em toda linha e também como todos os concorrentes, nada demais. Eu não me incomodo com esses plásticos, eu gosto muito do design desse carro, sabe? Do painel dele, eu acho bem bonito essas três saídas de ar aqui, o ar-condicionado automático, digital, que é o único que vem de série agora. Para te ter isso nos outros, tem que botar o pacote S-Design, né? Isso. R-Design. É S-Design. R-Design é Volvo, não nada a ver. O volante multifuncional vem na versão Drive, que é a primeira que já vem com multimídia de 7 polegadas. É uma multimídia bom, relativamente interessante, mas é meio ultrapassada, né? É, um pouco desatualizado em relação aos concorrentes, né? É, até mesmo dentro da própria linha da Fiat, né? Deixa eu mostrar para vocês por quê. Eu vou ligar aqui um daqueles cabos que eu comprei, né? Que eu digo que são os cabos indestrutíveis, e se vocês quiserem comprar também, eu vou deixar o link na descrição. É, eu vou conectar aqui para vocês verem que, por exemplo, ele não tem Android Auto nem Apple CarPlay sem fio. Ele tem via cabo. E quando a gente conecta, ele demora um pouquinho para conectar aqui, ó. Foi. Até que não foi tão bom. Ele foi até rápido, né? Mas, basicamente, essa é a funcionalidade dele interessante. De resto, olha aí a música que está tocando, ó. É, não, melhor não. Mas, basicamente, essas são as funcionalidades. O Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Com fio. Por quê? Porque quando a gente vai para... Quando a gente vai para cá, que é as opções nativas dele, ele não tem muita... Muito recurso, né? Tem uma rádio normal, um leitor de mídia, que pode ser o leitor Bluetooth do meu celular ou um pendrive colocado ali embaixo. Tem a opção de tu fazer ligações pelo telefone. Tem regulagens de áudio, que a qualidade sonora, eu vou dizer, que é bem boa. Os auto-folandes são bons. A Fiche tem colocado os auto-folandes bons nos carros. Ótimo. E aqui, alguns dados do carro, né? Então, o quanto eu já rodei, consumo e tudo mais, né? Olha só que legal. 16.1, isso pegando um pouco, um pouco, não bastante de estrada, mas também rodando tanto quanto na cidade. Mas isso aí também está lá no cluster, né? Aí tem também no cluster. Mas só para finalizar no multimídia, é que assim, ele não tem mais GPS nativo, ele não tem uma série de recursos que os outros têm. Nem mesmo o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio. Nem mesmo o tamanho, né? Nem mesmo o tamanho. É 7 pregadas. Hoje em dia, todos os concorrentes são 8, por exemplo, ou mais. Mas ele tem o espelho fotocrômico e aqui o painel, ele é um painel convencional do Argo antigo. Por que eu digo isso? Porque antes a versão Precision tinha aquela opção do painel colorido de 7 polegadas no meio. Agora é esse painel completo, com muitas informações, mas só 3 polegadas e meio e monocromático. O bom é que tem, por exemplo, o alerta de pressão dos pneus, mas é só um alerta, né? Ele não mede a pressão dos pneus. Tem temperatura do óleo, temperatura da transmissão, quanto funcionou de horas do motor, quanto falta para a próxima revisão, quantos dias, tensão da bateria, enfim. Tem uma série de informações legais aqui. Ó, de novo a musiquinha aquela que eu estava escutando, né? E pra quem não entendeu aquela musiquinha ali, é o Tio Mocito e Tio Ciccio. Tio Mocito e Tio Ciccio? Não é isso? Eu sei como o Old MacDonald had a farm. Isso. Que em português é Tio Mocito e Tio Ciccio. Beleza, eu não sabia. Eu não escutei. Mas enfim, quem tem filhos entendeu, né? E aqui tá. E aí, aí, ô. É. Velocímetro. Pronto, acabou. O que que tem no volante? Aqui, um controle de cruzeiro. Não tem limitador de velocidade, tá? E ele não é adaptativo. Um botão Sport, que torna as reações do câmbio um pouquinho mais rápidas. O motor sobe um giro também. Então, a reação do pedal fica mais forte. E o volante um pouquinho mais duro. Mas, deu. Acabou. Deste lado aqui, o controle é onde eu estava mexendo no painel. E para atender o telefone. Essa versão também é a única que vem com o volante com revestimento de couro. Isso é de fábrica. Não é opcional. E também, pedal shifts para troca manual das marchas. Como eu tinha falado pra vocês, o acendimento do farol é automático. E o limpador de para-brisas, nesta opção aqui, ele tá no automático. Mas, eu peguei chuva na estrada e vou dizer pra vocês que eu achei ele lento. Sinceramente, o limpador de para-brisas, ele tem um funcionamento... Não é tão bom quanto eu gostaria. Ainda bem que é fácil tu ligar ele desligadamente. É. Ele serve pra quê? Tu deixa ele ligado naquela posição. Quando começa a pingar, ele vai lá e limpa pra ti. O problema é, depois que ele limpou a primeira vez, ele demora um pouco pra limpar de novo. E tu não tem uma opção, por exemplo, na Jeep tem. Tu bota uma opção onde ele é menos intrusivo. Então, ele liga só de vez em quando. E uma outra que ele liga o tempo todo. Detectou chuva e ele já começa mais forte. Esse daqui não tem. Ele tem só essa opção mais calminha, mais conservadora. E também tem os quatro vidros elétricos, todos com One Touch. É, isso aí. A primeira versão, que eu falei que tinha subvidro elétrico só na dianteira. Depois, ele vem com os vidros elétricos na traseira também. Regulagem elétrica dos espelhos e o tilt-down, como eu tinha falado pra vocês. O tilt-down é interessante. Tu bota pra cá, engata a ré e aí o espelho lá desce, né? Assim como também a câmera de ré também. E a câmera de ré entra em funcionamento. E a câmera de ré tem uma resolução razoável. Mas até que eu vou dizer que tá boa pra categoria. Eu usei bastante ela e funciona bem. É, não dá pra comparar com os do Jeep. Não, não, não. Novos, tudo, né? Não, não, não. Mas dentro da categoria tá bom. Agora aqui, Felipe, a gente tava conversando antes, né? O alinhamento aqui do porta-luvas. A gente vê que ele também não é muito bem alinhado. A gente vê que de outros carros também não são. Mas é que tu não consegue perceber muito aqui, por causa da posição. Já no Pulse e no Fastback, por causa do design, a gente percebe que ele tá sempre desalinhado. Eu acho que eles erraram o design do painel ali, porque ficou muito evidente esse desalinhamento, né? Aqui ele não tem nenhuma linha de conexão, de conversa. Aqui ele tem basicamente uma tampa solta que se ficar um pouquinho pra fora, um pouquinho pra dentro, essas curvas aqui, esses raios de acabamento aqui, eles escondem um pouco o desalinhamento. Bom, ele também tem aqui alguns porta-objetos. Aqui na frente eu vou colocar uma garrafa, um copo. Na verdade, a garrafa acho que não vai dar porque vai pegar aqui, né? Não é aí que tá. Vocês vão ver já no test drive ali, que eu já fiz com a minha família. O tamanho dos porta-trecos, não são muito bons, não. Tem mais uma tomada aqui, 12 volts, né? Aqui embaixo, enquanto baixar o freio de saneamento, ainda tem espaço. Cabe espaço pra muita coisa. Eu botei as chaves aí, botei moeda, botei a carteira, funcionou tudo aí. Tem encosto de braço, aqui um pequenininho, né? Só na versão Precígio. É a única que veio com esse encosto de braço. E aqui atrás tem mais um lugar pra porta-copos e mais um carregador USB. É, é um carregador USB. Inclusive, na versão de entrada não veio com esse carregador também, é só nas drives. A partir da drive, né? Beleza, acho que aqui é isso, né? Não, faltou mostrar um pouquinho aqui em cima, né? Luzinhas de leitura. Aqui também não tem nenhuma luzinha aqui, só o espelhinho. Beleza. Vamos olhar lá atrás? E aí, Gustavo, tranquilo aqui? Para mim, tá. Eu até vou te dizer que até tô tranquilo também. Olha só, Gustavo, seu metro e setenta de altura. E dois. Não, me diminui. Seu metro e dois tá bem. Eu, como é o metro e oitenta e um, estou próximo do teto, com menos de um dedo de espaço, mas ainda tem. Se eu esticar bem aqui, eu até encosto no teto, mas eu tô tranquilo, né? As pernas estão com os joelhos encostados, mas não estão forçando o banco do motorista, que está na mesma posição que eu coloco todos os carros desde o início do canal. Então, essa é a referência. Tá bom. Eu diria que para quem tem dois metros e cinquenta e dois de entre-eixos, quatro metros e trinta e seis de comprimento total e quinhentos e vinte e cinco de porta-malas, o espaço aqui na segunda fileira é muito bom. Aproveitaram muito bem, né? Tá bom. Tem carros maiores? Tem. Tem carros maiores, mas tá bom. Mas aí são maiores em todas as dimensões, inclusive por fora. E esse aqui é um carro compacto por fora e que tem um espaço bom por dentro. Não espere, né, um espaço muito grande para, por exemplo, colocar duas cadeirinhas e mais um adulto no meio. Isso tu não vai conseguir. Mas eu te digo que levar três crianças aqui atrás vai com facilidade. Se precisar botar uma cadeirinha e mais um adulto e uma criança, também vai com uma certa tranquilidade. A gente fez o teste na estrada. E ele tem os equipamentos obrigatórios por lei, né? Tem encosto de cabeça, cinto de três pontos, isofix. Não tem encosto de braço, não tem saída de ar-condicionado aqui para trás. O console é bem simples, na verdade. E a porta deu sempre aquela piorada, né? Perdeu o teu revestimento que tu gostou tanto. Inclusive até onde a gente encosta o braço, ó. A gente encosta o braço também perdeu o revestimento, né? Realmente aqui... Mas tem a alça de mão e uma luzinha aqui para crianças. Bom, acho que é isso. Vamos andar? Vamos andar. Bom, meus amigos, agora vamos para aquela parte mais difícil. Colocar o novo Cronos Automático, um câmbio CVT e motor 1.3 na estrada com a família, subindo a Serra Gaúcha, que nós vamos a Gramado, né, dona Gabriela? Isso aí. E aí? Será que ele chega lá? Será que ele vai? Ah, vai chegar, né? Gurias, como é que está aí atrás? Tudo certo? Ok. Estão comendo, estão bem alimentadas, né? Bom, deixa eu mostrar umas coisas aqui que já estão me incomodando, né? A Mel. A Mel está aqui também, ó. Vou mostrar, senão o Ju fica chateado. Algumas coisas que estão me incomodando. Os porta-trecos desse carro são ou em falta, ou eles são muito pequenos. Por exemplo, a minha garrafa d'água aqui, ó, não entra direito aqui, não entra direito aqui atrás e também não entra aqui na porta. Então, não tem um lugar bom para botar uma garrafa d'água. Tudo bem que a garrafa d'água foi dada pelo concorrente, né? Mas não é por isso que ela não deveria entrar. É forçando bem ali até ela fica, né? Bom, o objetivo dessa viagem é realmente ver consumo e desempenho. Porque a gente já viu que esse motor com este câmbio na estrada não ficou muito bom, né? Na estrada que eu digo é a picape. Agora nós vamos testar no Cronos que tem uma proposta familiar, exatamente o que a gente está fazendo aqui agora e que tem que levar a gente com segurança numa subida de serra, né? Então, bora lá? Bora. Bom, até agora rodamos aí seus 100km mais ou menos, o carro se comportou bem, eu acho que está indo tudo certo, mas eu notei que ele tem um pouco de... ele tem pouca força na verdade para a ultrapassagem, né? Então, por exemplo, aqui não tem ninguém para ultrapassar, mas eu vou simular uma ultrapassagem, tá? Então, piso fundo e tipo assim, até vou ultrapassar aquele carro lá da frente, mas... É, ele não tem muita força. Como a gente veio bem na boa, isso não foi necessário. Agora, se tu vai fazer uma viagem daquelas onde tu quer fazer várias ultrapassagens, esse é um ponto que vai pegar. Apesar disso, eu gostei muito da estabilidade do carro, claro, não fizemos curva em alta velocidade, até a ideia não é essa, mas é um carro muito estável. Eu gostei. Chegamos, chegamos em Gramado, e aí, gurias, como é que foi de viagem aí? Foi muito bom! Foi bom, é? E a gente está perto da casa do gênio. Isso! Foi bom, foi bom, foi bom? Foi ótimo! Tudo certo? Tudo certo! Confortável o banco? Bem confortável! Pois é, eu também gostei. Agora, aqueles detalhes que eu mostrei na estrada ali, assim, me deixou claro que a proposta do carro é ser um carro familiar, ser mais confortável para a cidade e que tu consegue pegar uma viagem na estrada. Mas, se a viagem for longa, falta potência. Ele precisava, ele merecia ter um pouquinho mais de força para fazer ultrapassagens com segurança. E a gente nunca, como a gente veio bem na boa e a estrada estava mais tranquila, a gente não teve nenhum problema com relação a isso. Mas, numa viagem tipo o que a gente fez para o Uruguai, aí o troço é pegar um pouco preço, porque tem pista simples o tempo todo, tem muita ultrapassagem. Aí, cansa, né? Aí, realmente, vai ser mais difícil. Outra coisa que eu percebi é que, enquanto a gente está andando na estrada, tu escuta bastante o barulho do motor, mas não o barulho vindo lá de frente, sim do escapamento. O escapamento tem um barulhinho ronquinho, assim, um pouquinho mais saliente, coisa que a gente não tem encontrado hoje em dia. Mas, o que você deve estar querendo saber, e eu também, é com relação ao consumo. Então, vamos olhar agora em tempo real. Eu não tinha olhado antes, ó. 15.5, 120 quilômetros. Parabéns, o Cronos é o novo recordista da subida de gramado. É, eu não sabia, mas a Tracker tinha feito 15, e essa daqui foi o que bateu o recorde. Pelo menos, não gastou combustível. Não andou, mas não gastou também, né? Tá bem bom. Agora, voltamos para o nosso teste com o Gustavo. Pronto, Gustavinha, agora chegou a tua hora. Vai dar para botar o cinto e vamos partir. Bora. Mas, não se esqueça, se vocês não são inscritos aqui ainda nesse canal, clica aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, tudo aquilo que você sabe que vai nos ajudar, né? Aqui a gente já percebe uma dificuldade, né? Hora de tirar o freio de funcionamento, quando está com isso aqui baixado. Botar o cinto de segurança também atrapalha um pouco. Também, é. Então, levanta, bota, tira, depois, se quiser, baixa. Isso. Mas é melhor com esse treco do que sem, né? Sim. Melhor ter essa opção do que... É, sem dúvida. Do que não ter. Impressionante é a direção da Fiat, né? Ela é muito leve, é muito, muito leve. É a direção mais leve que tem hoje no mercado. Ela realmente é muito leve e direta, né? Ela é maravilhosa. A minha dúvida é o seguinte, quando eu andei no Pulse 1.3, eu ainda não dirigi esse carro, só para deixar claro para vocês, é a primeira vez que estou dirigindo realmente. Quando eu andei no Pulse 1.3, eu achei bom o desempenho. Quando eu andei na estrada, eu achei ruim. Será que esse aqui vai ser bom ou ruim? Bom, eles já sabem, porque eu já mostrei, já falei para eles, mas vamos lá, já que tu não andou, dá as tuas impressões. Vamos ver se ele concorda comigo. Ele tem um mix de... Fica entre o Pulse e a estrada. É melhor do que a estrada, mas achei pior do que o Pulse. Ele tem uma calibração única e exclusiva dele, né? Parece ser uma clara só para ele. Não empolga. Não, não empolga nada, né? Na prática, o 0 a 100 é em 12,1 segundos, na teoria. Na prática, eu não sei se é tão bom assim. Eu vou te dizer que na estrada, eu peguei uma estrada tranquila. Se eu pegasse uma estrada, foi o que eu falei, inclusive, antes, que tu não ouviu, porque tu não estava junto. Mas, se eu pegasse uma estrada muito congestionada, eu me irritaria um pouquinho mais com ele. A parte boa, e que eles também já sabem, é o consumo. Cara, é inacreditável, sim. Esse carro, na cidade, ele é muito econômico. Mas ele é o sedão automático mais econômico também do mercado. Vale cada centavo para quem está procurando economia e não tem tanta pressa. Se o teu negócio é desempenho esportivo, bom, aí eu acho que uma KB20S, um Olix Plus, talvez esses carros te agradem mais. É, usa 1.0 turbo, anda o melhor. Com certeza. Mas aqui para a cidade, olha, Felipe. É bom, né? Está ótimo. Desempenho para a cidade, para andar assim no dia a dia, está bom. De repente, quer fazer algum aplicativo, né? Táxi, alguma coisa assim. É, para aplicativo, esse carro aqui está muito bom. Tem muito porta-malas para carregar tudo, se quiser colocar GNV também tem bastante espaço de porta-malas. É confortável. É confortável. É econômico. Não tem um custo de manutenção alto. Então, tudo isso ajuda bastante para quem precisa do carro para trabalho. Agora, claro, vocês vão me dizer assim, ah, mas esse carro não tem mais airbags, esse carro não tem nenhum tipo de segurança ativa. Realmente, nisso eu acho que é o que ele mais peca. Mas, ao mesmo tempo, também ele é o mais barato de todos. Se tu quer mais desempenho, se tu quer mais segurança, tem a opção no mercado de outros modelos, só que mais caros daí. Por exemplo, um HB20S chega a 120 mil reais. São 18 mil reais a mais do que esse carro. Tu sabe que eu acho que não é só questão da segurança ativa, sabe? Que são os airbags a mais e também os controles de hadas e tal. Eu acho que me preocupa um pouco também a segurança da plataforma. Principalmente o impacto lateral. Essa plataforma, ela não tem os reforços que a MLA tem. A MLA é uma plataforma que nasceu baseada nessa daqui, mas ela é diferente. Então, ela recebeu reforços estruturais em vários pontos específicos do carro. Que é a plataforma do Pulse e do Fastback. Isso, a plataforma nova do Pulse e do Fastback. Essa daqui já é um pouquinho mais insegura e com certeza mais barata para montadora. E como o Felipe disse na estrada, a suspensão é super boa de curva, super estável. E na cidade também, ela é super confortável. Esse carro, quando a gente testou, há muito tempo atrás, lá em 2018, no lançamento, era uma suspensão que não nos agradou. Depois ela foi evoluindo e realmente agora está boa. Não sei se era só aquela versão ou se eles fizeram uma evolução mesmo na suspensão do carro. Mas o fato é que aquela lá não era tão boa não. Enfim, de uma maneira geral, é um carro que agrada muito, né? É ou não é? Com certeza. Volto a dizer, é o sedã automático mais barato que tu compras hoje no mercado. Eu diria assim. Tem uma versão mais barata do que essa, que também entrega ok, mas tem essa aqui que é completinha e mais barata que seus correntes. Aquela Drive 1.3 automática, ela também é boa. Também custa mais barato, claro. Acho que quase R$6.000 a menos que essa daqui. Mas eu gostei tanto dessa versão, tanto dessa versão, que com certeza essa daqui seria a minha escolha como carro para o dia a dia. Por ser econômico, por ser versátil, talvez o único carro da família, ele vai bem também. Para mim, Felipe, o único ponto, como tu sabe, que o pessoal também sabe, eu gosto de desempenho, né? Gosto um pouco mais de desempenho. É o ponto que esse carro pega para mim, é o desempenho. Por isso que eu disse, carro da família, né? É. É solteiro, sozinho, não tem filho, não tem nada, então não precisa dessas outras coisas que eu preciso. De resto, achei bem condizente. Agora, claro, volto a repetir. Se tu quer mais segurança, mais equipamentos de segurança, vai ter que partir para outros modelos bem mais caros. Mas e aí, e vocês? O que vocês acharam? Conta para nós aqui embaixo nos comentários. A gente quer ouvir a opinião de vocês também, é super importante. Não só para nós, como para as outras pessoas que estão assistindo a este vídeo. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Sabe aquele carro que a gente já falou que tem um excelente custo-benefício, econômico para caralho? Passa. Nossa. Para caralho, ficou bom, né? Sabe aquele carro que a gente já falou que tem um excelente benefício... É muito econômico? Esse aqui é o novo... Puta merda, desculpa. Pois é, esse aqui é o novo Fiat Cronos Prestigion CVT. O carro automático... Puta que pariu, Filipe, desculpa. Eu ia dizer que o sedã automático é o mais barato do Brasil. O sedã automático mais barato do Brasil. Maçaneta de Fiat Uno, exatamente igual, porém pintada de amarelo. Esse daqui tem um capô que deve ter a mesma abertura, né? A Fiat é bom em continuar com as coisas como já era no passado. Ele traz também o motor compacto. Por que eu não sei cadê a vareta? Tá lá do outro lado. Puta que pariu. Potência, 97... Calma, 91... Vou ter que lembrar. O torque, 13,2 kgfm. Ah, tipo... Câmbio reto? Total. Ou é câmbio reto ou tá sem óleo? Ah, deve ser bem gostoso ficar o dia todo andando com isso aí. Nossa. Jesus, faz mais barulho que um avião. E o Gustavo tinha que colocar uma garrafa d'água aqui, né? Só pra aparecer bem na hora do vídeo. Mas que barbaridade. É sério que tu aguentou até aqui, tio. Não deu nem uma danivinha. Deu todo o vídeo mesmo. Preçou atenção em cada detalhe. Então, meus amigos, não esqueçam. Sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai. É, o Facebook já existe. Mas, sinceramente, eu não sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanha a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidades. Vai colocar tudo que a gente tá fazendo. E tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu!